O Óris de Cimitarra está atualmente extinto na natureza. Uma combinação de fatores provocaram o desaparecimento desta espécie no seu habitat natural, como a caça intensiva, longos períodos de seca, desertificação e consequente redução do habitat devido à expansão agrícola local e ao pastoreio do gado doméstico. O Programa Europeu de Reprodução é uma das medidas de conservação desta espécie para a qual o Jardim Zoológico contribui, colaborando também no seu Study Book Internacional. No início de 2015, o Jardim Zoológico contribuiu mais uma vez para a sua conservação com o nascimento de uma nova cria de Óris de Cimitarra. A natureza desta espécie, sob cuidados humanos, visa um futuro programa de reintrodução na natureza. Olá, sou Diana Amaral, tenho 33 anos e sou tratadora de animais no Jardim Zoológico de Lisboa, há 6 anos. Desde pequena, que o Jardim Zoológico é a minha segunda casa, eu sempre sonhei vir para aqui trabalhar, até que há 6 anos atrás o sonho tornou-se realidade. Neste momento trabalho numa equipa de 10 colegas, nós tratamos de mais de 15 espécies de herbívoros e juntamente com veterinários, equipas de nutrição, jardineiros e outros colegas da secção zoológica tentamos sempre trabalhar para o mesmo, que é o bem-estar dos animais. Neste momento, no Jardim Zoológico, temos neste espaço 5 fêmeas, duas crias, uma com 4 e outra com 5 meses e as duas mães, mais outra fêmea. Dão-se perfeitamente bem as 5 fêmeas, elas estão bastante ativas durante o dia, alimentam-se, brincam. Nós tentamos também recriar ao máximo e tornar o comportamento delas o mais ativo possível, portanto, colocando folhagens, montes de areia para brincarem, troncos e daí também a importância de que eles mantenham esses comportamentos naturais para um dia, possivelmente, e é esse também um dos nossos objetivos, reintroduzi-los na natureza. A longevidade deste animal em habitat natural não é conhecida. Sabemos que sob cuidados humanos vive até cerca de 30 anos. O oris de cimitarra distingue-se das outras espécies de oris pela coloração castanha da sua máscara facial. Não existe dimorfismo sexual. Ambos os sexos possuem cornos longos, com uma curvatura convexa para trás. O seu sistema circulatório na zona da cabeça constitui uma boa adaptação ao deserto, possibilitando um rápido arrefecimento do sangue. A pelagem é branca, sendo um pouco mais escura em algumas partes do corpo. É curioso notar que esta coloração branca é muito visível a grande distância, no horizonte do deserto, o seu habitat natural. Venha ao Jardim Zoológico e conheça de perto esta espécie. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL